Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Reiki, Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu já fiz vários vídeos explicando a respeito do que é, do que se trata a teologia da libertação. Porém, meu querido irmão e amigo, Eudes Duarte, junto com o padre Luiz Augusto, lá de Goiás, fizeram ali um bate-pronto. Inclusive, esses vídeos completos estão tanto no canal do missionário Eudes Duarte, como do padre Luiz Augusto. Que, neste bate-pronto em que o Eudes está ali respondendo algumas indagações do padre, o Eudes fez a melhor explicação da teologia da libertação que eu já vi até hoje. Porque ele deu um testemunho, além de dar a explicação. Porém, antes, para você se ambientar, vamos dizer assim, nessa questão, antes de eu reagir ao vídeo do Eudes aqui, eu quero ler três frases do queridíssimo Papa Bento XVI a respeito da teologia da libertação. A primeira. A teologia da libertação substitui a palavra salvação por libertação, aplicada em cunho político. Propõe resolver o problema da injustiça social, especialmente na América Latina, pela mudança radical das estruturas do mundo, que são estruturas de pecado e do mal. Não é pela conversão pessoal, mas somente mediante a luta contra as estruturas injustas. E esta luta precisa ser uma luta política, pois as estruturas se mantêm e se consolidam por meio da política. Primeira citação do Papa Bento XVI sobre a teologia da libertação. Então, vou trazer a segunda. Afirma Papa Bento XVI. Para a teologia da libertação, a salvação tornou-se um processo político para a qual a filosofia marxista oferecia as diretrizes essenciais. Assim, a salvação tornou-se uma tarefa que o próprio homem podia realizar. A salvação consistiu, a partir de então, uma esperança exclusivamente prática. Ou seja, eles tiram totalmente Deus do centro da fé. Mas o social se torna o centro da fé. E a terceira citação do Papa Bento XVI. O homem passa a ser o salvador do próprio homem. Anula-se a redenção que Cristo conquistou com sua cruz. Aqui está o grande perigo da teologia da libertação marxista. Toda espiritualidade católica cai por terra e perdem a sua importância os sacramentos, mandamentos, etc. Porém, eu quero trazer aqui a melhor explicação que eu já vi do que é essa nefasta teologia da libertação. Eu vou colocar o vídeo aqui do lado e vou reagir a este vídeo. Sim. E aqui, padre, eu queria lembrar algumas coisas importantes que eu tenho que contar para o senhor. O Frei Clodóvis Boff, o irmão de Leonardo Boff, que graças a Deus se converteu, ele escreveu um livro agora, A Teologia da Libertação e a Cris na Igreja. Aí ele conta que ele montou alguns assentamentos em terra, que ele ajudou, que ele trabalhava nesse negócio da pasta da terra. E quando ele voltou lá, dois, três anos depois, não tinha um católico. Um pastor da Assembleia montou uma igreja lá e todas as pessoas que ele tinha ajudado tinham virado protestantes. Porque ele cuidou em dar terra, mas não deu a salvação. Aí eu fui no Rio de Janeiro, em determinada comunidade lá, que foi um grande acebício famoso, vou falar o nome, Dom Helder Câmara, que fez mais de 500 casas. E quando eu cheguei lá, uma senhora me disse, olha, essa comunidade foi Dom Helder que fez essas casas e deu para o povo. Mas, pasme, não tem um católico nessa comunidade. Todo mundo protestante. Porque o nosso querido Dom Helder enchia a barriga do povo, mas não falou do valor do sacramento, do valor da oração, do valor da santa missa. O povo alimentou e procurou os protestantes. Porque, infelizmente, quem não acha dentro, procura fora. Essa que é a tristeza. A igreja não é ONG. A igreja é o sacramento universal da salvação, instituída por Cristo para levar a salvação a toda a pasta da terra. Estão vendo? Essa é a melhor explicação a respeito da teologia da libertação. Enche a barriga, mas não enche a pessoa com a verdade de Cristo. Ou seja, não existe a fé sem obras. Porém, não existe as obras sem fé. É um inverso verdadeiro. Ou seja, não existe caridade sem a verdade. Só existe, então, uma verdadeira caridade se ela estiver junto com a pregação da salvação e da verdade. E, infelizmente, meus irmãos, a igreja tem perdido fiéis. A igreja tem se esfacelado na América Latina justamente porque a teologia da libertação quer dar somente o pão, mas não dar Cristo verdadeiramente. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!